Oi gente, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Erin Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Hoje vou fazer um vídeo no Walmart, sim, Walmart de novo, porque o primeiro vídeo que eu fiz do Walmart teve uma resposta muito boa e eu prometi que se vocês gostassem, eu voltaria a fazer mais vídeos lá. Como eu preciso comprar shampoo, condicionador, algumas coisas assim relacionadas à área de perfumaria, eu vou mostrar então a sessão de perfumaria e farmácia do Walmart. Como eu já falei, o Walmart é enorme, não dá para mostrar tudo em um vídeo só, tá bom? Então se você não é inscrito, já se inscreve para saber dos próximos vídeos e se você gosta desse tipo de conteúdo de comprinhas, já clica em gostei para mim, tá bom? Vamos lá! Tchau! 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 A farmácia e perfumaria começa aqui, ali é a farmácia, onde a gente pega a prescrição médica, né? E essa área aqui então é de remédio para alergia. E aí é de remédio para alergia. Então esses aqui que ficam aqui expostos na prateleira, não precisa de receita, tá? Bom, e aqui são as balinhas para tosse. E aqui são os lip balms. Lembra que eu falei que aqui a gente precisa usar muita manteiga de cacau? Porque os lábios acabam ficando muito ricos. São remédios para ajudar a pessoa a parar de fumar. Tá vendo? São aqueles chicletinhos, tem até adesivo para colocar no corpo para ajudar a parar de fumar. Aqui os umidificadores. Porque como eu falei, aqui como é muito seco, precisa. E eu não tenho, sabia? No caso, eu não tenho. Eu tenho um difusorzinho de óleo essencial. É, tá bom. Aí aqui, remédio infantil para alergia também. Mas aqui são infantis. Isso aqui é para tosse, para gripe. Mais xaropinho para tosse, para criança, né? Então esse setor é remédio de gripe, né? E alergia para criança. E do outro lado é o de adulto. Agora vamos aqui nessa parte. Esses daqui eu sempre tenho em casa. Esse aqui é para tomar à noite e esse para tomar durante o dia. Quando você pega uma gripe, né? Ou até mesmo o covid ajuda a melhorar os sintomas. Então contém remédio para alergia, para dor. E para o nariz parar de ficar escorrendo e você parar de espirrar. Só que esse aqui você toma de noite porque ele dá sono. Esse aqui durante o dia você toma e não dá sono. Agora vamos aqui nessa outra parte. Olha, tá vendo? Ali é a farmácia onde você pega as prescrições. Remédio que só vende com receita, né? Aqui tem álcool. Esse aqui é um sal que a gente usa para tomar banho de banheira. Ele contém magnésio. E ajuda a melhorar dores musculares. Band-Aid. Esse daqui é pomadinha antibiótica. Eu esqueci o nome aí no Brasil, gente. Não sei. Gente, se vocês sabem de que pomada eu estou falando, deixa aí para mim nos comentários. Mas quando você corta, passa essa pomada, põe o band-aid por cima, né? E aí sara mais rápido. E esses aqui são os kits de primeiros socorros, tá vendo? Geralmente eles têm em casa ou no carro, né? Olha, esse daqui é para piolho. Esse aqui são remédios para piolho. E aquela coisa, né, gente? Que nem eu falei no último vídeo. O Marte tem 500 mil opções de cada coisa. Ah, esse daqui é legal, ó. Esse daqui, se você está com uma coceira, por exemplo, algum inseto te picou. Ou foi uma planta venenosa, você passa isso daqui e melhora. Tá vendo? Tem todo tipo de pomada para alergia, para coceira na pele. E esse aqui é vaselina, para a pele ficar muito seca. Use isso daqui. E esse aqui é o caladinho que a gente tem aí no Brasil. Para quando tomou muito sol, para acalmar a pele. Tem até um spray. Muito legal, né? Agora vamos aqui para o outro lado. E aqui é mais remédio para dor. De outras marcas. Tem de marca famosa. Nexity, o Advil é a marca famosa. E tem a marca genérica, que é essa marca aqui, que é do Walmart. Que o nome é Equate. Então, tem o Advil. Tem o Tilenol. E tem esse aqui, que é o Alif. Esse aqui é bom para cólica. Então, eu tenho sempre desse em casa. Já aqui, sabe salompas? Então, tem várias marcas de salompa. Tem esse Ice and Hot. Tem até a marca do Alif agora, um gelzinho para dor. Que legal. Aqui a pomada do Voltaren. Então, tem esses creminhos. O aerosol para dor. Está vendo sempre? Muita opção. Aí, esses aqui são remédios para ajudar a dormir. Tem assim de games. Tem o xaropinho. Para ajudar a dormir. E mais ali uns comprimidinhos também. Para ajudar a pessoa a pegar no sono. Ai, eu vou comprar um desse aqui, que o meu quebrou. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É para colocar remédio. Separar os remédios para você tomar. Eu tomo vitamina todo dia. Eu tomo muita vitamina em cápsula. E esse é legal. Legal. Bem louco. Não, 98 centavos. Aí, qual tem segunda, terça, quarta, todos os dias da semana, né? Vou levar esse que o meu quebrou. Aqui são os termômetros. Está vendo? Vários tipos de termômetro. Ah, esse aqui que legal. É para simular o sol. A luz do sol. Não que aqui a gente não tenha, né? Mas, por exemplo, no Alasca, no verão, no verão não, no inverno. Eles só tem, acho que, três dias. Três dias. Nossa, falando tudo errado. Só tem três horas de sol por dia durante o inverno. Vamos continuar por aqui. Isso aqui são palmilhas. São palmilhas tipo ortopédicas, sabe? Para ajudar com dor nas pernas, dor no joelho, está vendo? Dor nas costas. Eu nunca comprei, mas eu acho que deve ser bom. Para quem trabalha muito tempo em pé, né? Aqui, então, remédio para fungo nas unhas do pé. Então, aqui são cuidados com pernas e pé. Ah, esse aqui é para lixar o pé. Que legal. Isso aqui é para, se você tem calo, assim, em cima do dedo do pé, ele ajuda a remover. É tipo um kit para ajudar a remover calo do pé. E esse aqui é para deixar o pé de molho. Olha, faz massagem com bolha e é quentinho. Quanto está? R$39,98. Agora, aqui desse lado, vamos ver o que é aqui. Aqui é aparelho para medir diabetes, gente. Aparelho de medir diabetes e as fitinhas, né? E ali tem uns shakes, tipo, para suplementar a alimentação, né? Então, se a pessoa não se alimenta direito, né? Idoso, criança, assim. Olha, está vendo? Esse aqui tem mais... É rico em proteína. Tem mais proteína. Aí, geralmente, toma esses shakes. Aqui, olha, essencial. E aqui são shakes de proteína, né? Então, se você faz academia, tem coisas com proteína. Tem até chips de proteína. Mas, gente, veio tão pouquinho. Mas é rico em proteína. Mas é tão pouquinho. Por R$1,98 eu acho super caro. Tem até Gatorade com proteína. Mais chips. Olha que caro. Esse aqui vem mais, né? Mas eu acho muito caro. Esse é sabor de tacos. Eu gosto de comprar dessa marca, quando eu compro barrinha de proteína, da Quest. É meio caro também, né? Mas... Vem quatro barrinhas por R$7,92. E a outra marca que eu gosto é essa daqui. Esse aqui é um pouquinho mais em conta. E é muito gostosinho. Vem seis por R$6,94. Barrinhas de proteína. Tá? E aqui são shakes. Aqui tem o pre-workout. Uma vez eu tomei isso daqui. Parecia, gente, que eu tava, assim, ligada no 220. Horrível. Eu não consegui dormir. Tudo bem. Na academia eu tava ótimo. Mas, à noite, eu não consegui dormir. Tá vendo? Tudo isso aqui. Whey Protein. Então, são suplementos pra quem vai à academia. Agora, vamos aqui desse lado. Gente, deixa aí nos comentários. Agora, eu tive muito feedback que eu passava muito rápido nos corredores. Então, agora eu vou bem devagar, tá? Mesmo que o vídeo demore mais, eu vou passar devagarzinho pra ninguém passar mal. O pessoal reclamou que tava com tontura. Aqui a gente que tá filmando, acho que não percebe muito, né? Ó, então aqui são as vitaminas. Tá vendo? Me deixa aí também no comentário, se aí no Brasil tem essas vitaminas e quanto que tá. Qual o valor? Porque, qual vitamina que foi uma vez que eu vi? Que tava super caro aí no Brasil. Acho que essa é centro, né? Ó, aqui, essa daqui, vem com 200 comprimidos e tá 10,98. Deixa aí pra mim no comentário, quanto que tá aí no Brasil. Então, vitaminas tem pra criança também, né? No GAMIS. Vitamina pro cabelo, pele e unha. Tem colágeno. Tem colágeno. Magnésio. Aqui tem melatonina. Tem melatonina em GAMIS também, essa daqui. Ela tem até o cupom de desconto. 3 dólares de desconto. Então, de R$13,97, você vai pagar R$10,97. Bastante suplemento, gente, pra dormir, pra acalmar, pra estresse, pra ansiedade. Eu gosto aqui de melatonina. Deixa eu ver se eu acho aqui. De 3 miligramas. Que eu comprei, a última vez, eu comprei de 10 miligramas e eu achei muito forte. Esse aqui é de 3. É, então, da última vez que eu levei, eu levei desse daqui, de 10 miligramas. É muito forte. No outro dia a gente acorda meio grogue, com dor de cabeça. Aí tem óleo de bacalhau, né? Óleo de peixe. Ômega 3. Ali a vitamina pros ossos, pras articulações. Vitamina pro coração. Então, tem muitos suplementos. Se você não se alimenta bem, dá pra suplementar, né? Probiótico. Vitamina C. Vitamina C é muito importante, né, gente? Pra evitar de ficar doente. Aqui são as vitaminas que diz que ajudam a emagrecer. Vitaminas do complexo B, pra energia. Vocês tomam vitaminas, gente? Deixa aí pra mim no comentário. Eu tomo. Eu tomo vitamina. Eu tomo vitamina D. Eu tomo vitamina C. Zinco. Zinco. Agora, isso daqui é pra cuidados com os ouvidos, tá vendo? Tem até um negócio que você espirra dentro do ouvido pra limpar, né? Acho que é como de cera. Aqui são pros olhos. Colírio, né? Coisas pra lente de contato. Aquela solução pra guardar a lente de contato. Mais colírio. Colírio. Ó, esse daqui é bem legal. Você coloca essa bolinha dentro da banheira e aí faz espuma. Então, aqui já são os cremes hidratantes. Olha, esse daqui é novo. Não tinha visto ainda não. Com óleo essencial. Ah, esse aqui é bem legal. Você passa, dá um brilhinho na pele. Um brilhinho bem bonitinho. Principalmente no verão, assim, né? Que usa vestido, saia, essas coisas. Esse daqui tá R$9,47. Eu gosto desse aqui no verão. Então, essa parte vai ser de creme hidratante pra pele, tá? Música Aqui são os sabonetes líquidos, então toda essa variedade, dove, oleia, avino, também tem sabonete em barra, olha isso daqui que embalagem bonita. R$7,97, e vem com ácido hialurônico, novo também, não tinha visto desse antes, aqui dove, olha esse daqui vem bastante, um litro, R$9,97. Ainda nesse corredor aqui a gente tem essas barrinhas de cereal, mas isso aqui é pra quem faz dieta cetogênica, tá vendo ó, os shakes também pra quem faz dieta cetogênica. Então tem 30 gramas de proteína, só 1 grama de açúcar, quanto será que tá isso aqui? Não é esse preço, isso aqui geralmente é mais caro, e vem 4. Tá vendo ali, mais lean shake. Então esses aqui ó, tá vendo? 16 gramas de proteína, 3 gramas de carboidrato, carboidrato e 2 gramas de açúcar. Então isso daqui é pra quem faz dieta cetogênica. Então essa parte aqui também é mais assim, é, coisas pra quem faz dieta, né? Tá vendo ó, tudo tá escrito a quiro, que é pra dieta cetogênica. Aqui nos Estados Unidos chama a quirogenic diet. Tá vendo? Isso aqui é pra pessoa que faz jejum intermitente, outros suplementos pra quem quer perder peso. E eu não, essas coisas assim, eu não, esses suplementos assim, eu sei lá, eu não confio não. Eu nunca tomei, mas é complicado tomar suplemento pra emagrecer, né? Acho que pra emagrecer a pessoa tem que ter um déficit calórico, né? É claro! Aqui são remédios então pra dor de estômago, homefrazol, pra queimação, pra gás, pra diarreia. Esse daqui pra quem tem alergia, né? A leite, a produtos que contém lactose. Então toma esse lactate antes de comer alguma coisa que tenha lactose e ajuda a evitar o desconforto, né? Aqui é laxante. Leite de magnésio. Mais laxante. Alguns laxantes contém fibra, que nem esse daqui, ó. Tem fibra. Probióticos. E aqui se você machuca, né? Por exemplo, tem coisas pra joelho, pulso. De repente tá com uma tendinite, alguma coisa assim. Nossa, e esse aqui, olha que aleatório. Mas eles são pétalas de rosas pra pôr na banheira. Olha que legal, né? Dá de presente no dia dos namorados. Muito legal. Olha esse aqui também. Que aleatório, mas eu achei legal a ideia. É pra economizar sabão em barra. Coloca, né? Embaixo, assim, do sabão. Deixa dentro da saboneteira. E aí o sabonete não derrete. Muito legal. Bom, essa parte aqui eu acho bem legal. Que são as miniaturas pra viagem. Vamos supor que você vai viajar. Não pode levar os tamanhos, né? Normais, assim, na bagagem. Aí tem já os kits assim, pequenininhos. Então, shampoo, condicionador, desodorante. Tô vendo aqui, tem escova de dente, pasta de dente. E tem o álcool em gel. R$6,97. Aqui, então, tem separado. Pasta de dente. Tá vendo assim, ó? O tamanho pequenininho, né? O tamanho de viagem. Esse aqui é legal. Que é lencinho antibacteriano. Então, pra limpar, assim, a mesa de algum lugar que você vai comer. Enquanto você tá viajando, né? A mesinha do avião. Tem até o kit de primeiros socorros pra viagem. Também alguns remédios. Desodorante. Esse aqui é o quê? Repelente? É, esse aqui é repelente. Creme hidratante. Aquele que eu mostrei que eu gosto. Esse aqui é tamanho pequenininho, miniatura. Desculpa. Oh, sure. Mais pasta de dente. Shampoo. Condicionador. Saboneteira. Saboneteira. Esse aqui é pra você colocar o seu próprio shampoo, condicionador. Se você não quiser comprar desses assim. Então, ali você compra só a embalagem e coloca o seu. Desodorante. O que que é isso aqui? Ela tem até perfuminho. Vi de viagem. Desodorante. Ah, tem coisa de criança também. Olha só. Talquinho. Óleo Johnson. E os lencinhos. Então, aqui a gente vai na seção de produtos pra cabelo. Então, a seção de produtos masculino, shampoo, condicionador. Falando nisso, eu vou pegar um shampoo pro meu marido, que o dele acabou. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa linha também eu usava bastante. Essa linha aqui é boa da... Da Tia. Ah, esse aqui é pra tirar o amarelo do cabelo loiro. É nova essa linha, não tinha antes. Agora eu vou comprar essa máscara pra testar, porque a minha máscara tá desamarelando, o cabelo tá acabando, né? Vou levar essa daqui pra testar. Essa linha aqui pra cabelo cacheado é muito boa. Porque no verão eu gosto de usar meu cabelo cacheado e aí eu uso essa linha. É muito boa. E aqui são os shampoos secos. Shampoom e spray. Eu gosto muito dessa marca, Batiste. Mas tem da Dove também. Tem várias marcas. E aqui tem mais opções também, gente. Shampoo, condicionador. Creme, leave-in, spray. Creme de tratamento. Tem bastante opção. Essa marca aqui de cima também, a Muay, é boa. Eu gosto desse daqui. Pra cabelo seco é muito bom. Essa linha também é boa. Tem muita opção, gente. Tem muita opção, gente. Olha, aqui tem alguns produtos mexicanos. Lembra que eu falei que aqui tem bastante mexicano? Então vem até uns produtos mexicanos ali em cima. Esse aqui eu já vi no Brasil. Tio Nacho. Olha que bonitinha a tiara. Adoro tiara. R$7,97. Tá meio caro, né? Na Rose e na TJ Maxx acham mais barato. Mas são bonitinhas. Tem escova pra secar o cabelo. Ali tem babyliss, chapinha. Nunca ouvi falar dessa marca, não. Aqui tem mais babyliss. Olha, esse aqui é uma bandana que bonitinha. Olha, esse aqui é uma bandana que bonitinha. R$7,97. Tá caro. Esse daqui que fica aqui dentro, ó. Tem que chamar... Tá vendo? É trancado. Tem que chamar o funcionário pra abrir, pra mostrar. secador, secador, difusor, mais chapinha. Tchau. 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 Essa daqui é que faz... Tem uns três negocinhos, né? Pra fazer aqueles cachos, tipo de cabelo de sereia, né? Bem legal. Maquininha pra cortar o cabelo. E aqui tem mais álcool em gel. E aqui alguns produtos de bebê. A sessão de bebê não fica aqui, tá? Por isso que você não vai ver muita coisa. Shampoo, condicionador, creme pra bebê. Porque a área infantil não fica aqui. Mas se vocês quiserem que eu mostre, deixa aí nos comentários que eu mostro pra vocês, tá bom? Já tô aqui de volta ao carro já com a minha sacolinha. Hoje foi só o que eu comprei mesmo. Eu fui lá mais pra mostrar pra vocês. Teve acho que uns dois ou três corredores que eu acabei não passando, gente. Porque tava muito cheio de gente. E aí não dá pra filmar, fica chato também, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!